Ele despacha pelo lado esquerdo, despacha com o Murilo que vem trazendo pela próxima linha divisória do gramado Felipe Anderson, carregou, deixou com o Aníbal Moreno Cai o Paulista, o cruzamento dentro da Aia O domínio, o Fafco Lopes bateu GOOOOOOOL E que goleço É o Fafco Lopes Na primeira descida do Verdão No cruzamento do Caio Paulista, que foi um passe E domínio do jogador, centravante e goleador do Verdão E que finalização do ângulo do goleiro Gustavo No placar agora Verdão do meu coração tem U O Criciúma tem zero, Guilherme É isso mesmo Já, como assim, meu Deus Menos de dois minutos do Verdão abre o placar aqui no Allianz Parque Flaco Lopes chega ao seu vigésimo gol na temporada O trigésimo gol, a camiseta do Verdão Tem sido o cara, o resolvedor de paradas Ele abre o placar Bela bola do Caio Paulista E o toque de classe do Flaco Fez com que ele entrasse no ângulo do goleiro Gustavo Agora, o Palmeiras tem um O Criciúma não tem nada, Ronaldo